Alô, gente, vamos... Eu quero pintura pra essa porra desse cabelo, você deu o pé no ele. Passa na toalha. Vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui, com Dona Nair, a rainha da internet. Toda elegante, toda bonita. Vocês podem falar, Diana, na sua casa não tem lençol pra forrar essa cama. Tem, tá aqui do lado, é que a gente tira ali. Deixa pra arejar, né, um pouquinho, vocês entendem, né? Olha aí, gente, pra vocês que estavam cobrando, Adriana, o óculos de Dona Nair, compra um óculos novo, troca um óculos novo, que tal? Gostaram? Olha aí, a velhinha tá com óculos novo, ó. Lindíssimo, 52 mil reais nesse óculos eu comprei lá em Itabuna aí, ó. Tá vendo aí, gente? Vocês que me cobraram tanto, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Faltou tempo, mas a gente fez. Pessoal! Vixe, eu falei alto, não foi? Ah, não, eu te gostei mesmo, você faz. Puxi! Ó, Dona Sacuda, ó. Dona Sacuda? Dona Sacuda. É o nome da mulher. Dona Sacuda tá falando o seguinte. Fala baixo, boca de égua, que aqui não tem ninguém surdo, não. Você? Sim. Puxi, que coisa feia. Dona Sacuda? É, Dona Sacuda. Dona Sacuda falou isso. Ela é da onde? Ó o seu trincono, ó. Hã? Seu trincono. Seu trincono tá falando o seguinte. Adriana, aqui do outro lado não tem ninguém surdo. Por isso, fala um pouco baixo, boca de gamela. Olha pra lá. Olha, o povo tá acabando comigo. É isso mesmo, vou falar baixo. Eu sei que é falta de educação, então eu vou falar baixo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje nós fomos até a Elielson. Minha mãe passou pela doutora, a doutora Flávia. Mandar um abraço pra doutora Flávia, né? Se deram muito bem. As duas já é a segunda vez que minha mãe vai nela. Então, tá tudo bem. Graças a Deus, tá beleza. Recebi lá muitos elogios. Principalmente pelos cuidados, né? Tá tudo em ordem, gente. A saúde dela tá ótima mesmo, né? Alguns cuidados agora, tipos especiais em termos de alimentação. Uma alimentação bem mais balanceada e tal. Mas pra não tirar muita coisa. E é isso aí. Gente, e quando nós chegamos lá em Elielson, né? Que a gente partiu pra entrar na clínica. Tinha lá um segurança. Aí ele olhou pra gente e ele conheceu. Conheceu a minha mãe, que faz vídeo. Conheceu eu, né? Aí ele falou, olha gente, quem tá aqui? A boca de sacola, filha de dona Naí, a mentirosa. Você nem pra dar uma banana na cara dele. Se respeite, nunca lhe vi. Seu vagabundo. É o segurança. Ah, ele prendia eu. Segura do diabo. Prendia nada. Por quê? Por que não prendia? Por que ele não prendia? Não. A boca de tarrafa é sua mãe, seu filho da puta. Pois é, gente. E logo de cara me conheceu, né? Aí falou que assistia os vídeos. Falou assim, ó. Eu assisto seus vídeos todos os dias. Inclusive, eu gosto muito dessa velhinha aí que tá com você. Foi, ele falou. Ah, filha do Naí. A senhora não ouviu, não? Não. A senhora tava assim, mais do pai, entrando lá na clínica. Falou, inclusive... Se eu não me assistia as velhinhas, puto, que pariu, seu viado. A senhora falava? Ah. Pois é. E é isso. Aí, pessoal, no nosso retorno aqui pra Itaju, nós passamos na fazenda de um amigo meu. E ele começou a me contar uma história. Ele falou, Adriana, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui na fazenda essa semana. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, tu tá vendo aquele lago ali embaixo? Eu falei, tô. Adriana, apareceu uma cobra sucuri aqui na nossa fazenda e ela toma banho ali naquele lago. E esses dias... Cobra sucuri? Foi. Ela tentou. Ela tem... Eu falei, quantos metros mais ou menos? Ele falou assim, tem uns 40 metros. A cobra. Quanta mentira. Ele falou. Aí ele falou assim, ela tentou. Ela tentou. Engolir um homem aqui na fazenda. Eu, e aí? Ele falou assim, não conseguiu não. Porque todos nós chegamos e amarramos a cobra, né? Tiramos o homem da boca, já de dentro da boca da cobra. E aí a Diana não teve jeito no que nós amarramos. A gente enforcou e a cobra morreu. Eu falei, rapaz, mas não pode matar esse tipo de cobra. Não pode, porque se o Ibama pegar, vocês tudo vão preso. Ele falou, Adriana, veja bem. Os caras resolveram, ela estava com a barriga muito grande, os trabalhadores aqui da fazenda, resolveram abrir a barriga da cobra. Quando abriu a barriga da cobra, tinha 58 bois dentro da barriga da cobra. Não foi, mãe? Essa cobra veio dos infernos. Não foi, mãe, que ele falou? Diz que foi. A senhora ouviu ele falando? Não ouvi. A senhora ouviu ele falando? Uhum. Diz que 58 bois estavam dentro da barriga da cobra. E aí, foi. Aí disse que tinha 58 bois e de 10 vacas, 10 vacas. Aí eu falei assim, poxa, mas como é que essa cobra conseguiu engolir tanto boi? Ele falou, Adriana, essas cobras, ela engole 20 bois de uma vez. De uma vez só. Do jeito que ela abre a boca, ela engole. Aí ele falou assim, se você duvidar, essa cobra é capaz de engolir uma casa. Será que isso é verdade? Quanta mentira! Será, mãe, isso é verdade? Mentira! Será se o Pamelito tá mentindo? Caralho! Rapaz, ele é meu amigo, ele é fazendeiro aqui na cidade de Santa Cruz da Vitória. E ele me contou essas histórias. E eu vim pra casa impressionada, porque eu falei assim, poxa, se aparecer uma cobra dessa em Itajú, vai engolir primeiro a nossa casa, que tá a primeira de frente ali na praça. Eu tranco as portas, eu tudo quero ver ela engolir. A senhora tem medo? A senhora tem medo? Medo não, põe meu revólver aqui, meu 38 tá carregado, hein, filha da puta? Olha, eu tô achando a senhora hoje um pouco cansada. Eu tô achando a senhora um pouco cansada. Preguiça. Mas deve tá cansada mesmo, gente. Acordei, eu acordei às quatro da manhã pra dar banho em duas cachorrinhas que eu ia levar pra Itabuna, ia não, levei pra Itabuna pra clínica. Acordei ela às cinco da manhã, né, acordei às cinco da manhã. Aí ela foi tomar banho, depois eu ajeitei o carro todo, fui tomar banho, dei o café dela. Nós saímos daqui de Itajú era quinze pras seis, quando nós saímos daqui. Então é um tanto cansativo mesmo, viu, gente? Aí eu vou dar o cafezinho da minha mãe hoje mais cedo, vou tomar meu banhozinho mais cedo e vou cair nessa cama e vou dormir igual uma princesa. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso, meus amores. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. E siga a gente lá no Instagram, é o Sales e Sales. E outra coisa, quero dizer pra vocês que hoje eu tô muito bonitinha, muito gatinha. Beijo grande, meus amores. Beijo grande e carinhoso. Beijo grande e carinhoso. Obrigado.